A palestra de hoje vai ser sobre o manifesto da FIARI e vai ser apresentado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que é presidente nacional do PCO e também editor-chefe do jornal Causa Operária. Inicialmente ele vai fazer a apresentação do tema e depois a gente vai abrir para o debate, para perguntas, esclarecimentos. Boa noite, companheiros. Vamos lá. O que nós vamos discutir hoje aqui é o manifesto da FIARI, que é um manifesto que foi escrito em 1938 no México, a partir de discussões que foram feitas entre Trotsky e André Breton. O André Breton, o fundador do Surrealismo, ele visita o Trotsky no México. Uma vez que ele tem uma grande proximidade com o Trotskyismo, ele já tinha passado pelo Partido Comunista, tinha sido expulso do Partido Comunista francês, tinha se oposto à Frente Popular e tinha se oposto, de um modo geral, à política que a União Soviética apresentava para os intelectuais de esquerda do mundo. O manifesto, ele foi escrito pelo próprio André Breton, a partir das discussões realizadas, e depois ele foi corrigido pelo Trotsky. Quem tiver interesse em ver as duas versões, elas foram publicadas nesse livro aqui, em português. Breton Trotsky por uma Arte Revolucionária Independente, de um amigo nosso chamado Valentim Faciola, ex-professor da USP. Aqui está o texto e as modificações. Tanto o Trotsky acrescentou coisas como cortou. Bom, a importância desse manifesto é muito grande. Eu diria que ele, de todos os manifestos que foram publicados no século XX, não foram poucos, foram muitíssimos, até porque o século XX é o século dos manifestos literários e artísticos. Todos os agrupamentos de vanguarda internacional publicaram manifestos procurando expressar a sua posição em relação ao que eles estavam fazendo. É uma época em que existe uma generalizada intenção de agitação cultural. Esses manifestos são verdadeiros panfletos que essas vanguardas tiram, com o objetivo de atacar as posições com as quais eles não concordam, e defender as próprias e atrair simpatizantes para suas posições, divulgar os seus objetivos. Dentre todos os manifestos que foram publicados, esse é o mais importante, com certeza, até porque ele coloca o problema da arte, não do ponto de vista subjetivo de um determinado grupo, e não do ponto de vista de teorias também subjetivas, em relação ao que deveria ser a arte e tudo mais. Mas coloca o problema da arte no mundo moderno, de uma perspectiva histórica e de uma perspectiva de princípios, defendendo aquilo que seria fundamental, que é a independência e a liberdade dos artistas para a arte. Então vamos procurar analisar aqui as principais características do manifesto, que é muito interessante, mas antes eu acho que seria interessante, seria importante, que nós procurássemos situar esse manifesto do ponto de vista da relação entre arte e o capitalismo. E particularmente situar o manifesto na situação política em que ele foi escrito, em 1938. Se vocês notarem, em 1938, é um ano antes do começo da Segunda Guerra Mundial. Depois acontece, são dois anos depois da frente popular na Espanha e na França, que já haviam nessa época sido derrotadas, e o nazismo domina a situação em vários países da Europa nesse momento. Em particular na Alemanha e na Itália. Antes de analisar essa conjuntura, seria bom a gente fazer aqui um esboço da evolução geral do capitalismo da arte, que é uma coisa que muitas pessoas não compreendem muito bem. Primeiro, eu falei isso na palestra anterior, nós temos que levar em consideração o seguinte, aquilo que nós conhecemos como cultura, é em grande medida uma criação do capitalismo. Cultura artística, filosófica, científica. Embora, lógico, tenha havido civilizações antes do capitalismo, é no capitalismo que essa cultura tem um desenvolvimento amplo. Assim como é no capitalismo que a economia das sociedades humanas adquire também um amplo desenvolvimento. Da mesma maneira que a economia antiga e medieval era bastante acanhada, também a cultura desses povos era bastante acanhada. Independentemente da influência que essa cultura possa vir a ter nas culturas posteriores. Por exemplo, a arte grega, romana, etc. Quer dizer, a cultura humana, uma boa parte, uma parte substancial, decisiva, do que nós temos hoje por literatura, pintura, artes plásticas, arquitetura, filosofia, ciência, foi se criando do final da Idade Média para cá, com a evolução do capitalismo. Não apenas ela é um produto do desenvolvimento capitalista, como ela é um produto do desenvolvimento, logicamente, da burguesia, que expressa socialmente o desenvolvimento capitalista. À medida que a burguesia se desenvolve, ela vai se destacando no interior da sociedade medieval, e ela vai se constituindo numa classe com fisionomia própria, ela vai criando uma cultura própria. que atravessa inúmeras fases. Nós não vamos descrever aqui todas as fases, logicamente, porque não é o objeto da nossa exposição. Mas é importante lembrar o seguinte, que já na Idade Média, no século XIV, por exemplo, quando na Itália começam a aparecer as primeiras manifestações importantes daquilo que viria a ser conhecido como a cultura ocidental, Dante, por exemplo, outros poetas importantes, isso já é uma manifestação do desenvolvimento da burguesia. É uma primeira manifestação do desenvolvimento da burguesia. Como vocês sabem, o capitalismo na Europa se desenvolveu em primeiro lugar na Itália, que era um centro de indústria artesanal e de comércio muito grande, tanto com o resto da Europa como com o Oriente. Esse desenvolvimento italiano vai se generalizar na Renascença, que é uma expressão muito grande do desenvolvimento dessa burguesia, principalmente na Itália. É um apogeu dessa burguesia italiana, mas não só da burguesia italiana, também há um grande desenvolvimento da burguesia em todos os lugares. Aí vão aparecer, inclusive, alguns dos mais importantes escritores e artistas das culturas europeias. Por exemplo, em Portugal, na passagem do século XV para o século XVI, nós vamos ter o grande poeta da língua portuguesa, que é Camões. Camões, embora ele fosse um fidalgo, um aristocrata, ele expressa nos Lusíadas uma hipopéia burguesa. Vocês podem reparar o seguinte, que ele canta... Qual é o tema dos Lusíadas? O tema dos Lusíadas é, de um lado, de um ponto de vista mais concreto e imediato, a viagem de Vasco da Gama para as Índias. Que é um momento também decisivo na conquista pela burguesia comercial europeia do mercado oriental. E, de outro lado, ele vai cantar a afirmação da nacionalidade portuguesa, que é outra aspiração tipicamente burguesa. Quer dizer, a constituição de um Estado nacional, independente, forte e tal. Ele é um poeta, acima de tudo, nacionalista. Já é uma literatura burguesa. Assim, a gente vai ver que é a literatura também da maior parte dos grandes escritores dessa época. Tanto a gente pode pegar a Itália, como a Espanha, como a França, como a Inglaterra, etc. Nós vamos ver que essa literatura surge, se não diretamente da burguesia, sob o impulso da burguesia e sob o impulso do desenvolvimento do capitalismo. Com essa literatura, começa também a burguesia a procurar quebrar a influência da igreja e das concepções teológicas sobre todos os ramos do conhecimento e estabelecer uma concepção científica, digamos assim, materialista da sociedade e da vida humana. Vão aparecer os primeiros grandes cientistas, que vão cuidar do problema da astronomia. Vocês podem ver, por exemplo, que são muito conhecidos nesse período, cientistas como Galileu Galilei, Copérnico, etc. Que são astrônomos. Por que astronomia? Porque astronomia é uma ciência que está ligada à navegação. Você pode ver que era um desenvolvimento direto da economia. A pessoa estudava os astros para poder se localizar nas viagens marítimas, uma vez que eles não tinham equipamentos sofisticados. Surgia diretamente do impulso comercial que a burguesia estava dando à sociedade europeia na época. A filosofia também começa a se colocar num terreno mais materialista. Parece, por exemplo, começam a aparecer as filosofias racionalistas, as filosofias empíricas, com Bacon na Inglaterra, com Descartes na França e assim por diante. Tudo isso é um esforço da burguesia no sentido de desenvolver a sua atividade econômica e de reforçar o seu poder político. Nós vamos ter nesse período aí, por exemplo, uma personalidade como Maquiavel, que é o homem que coloca a política também num terreno completamente separado das ideias religiosas da igreja. Então, no século XV, principalmente, XVI e XVII, nós vamos ver de uma maneira cada vez mais intensa o desenvolvimento dessa cultura burguesa e da cultura em geral, que é uma cultura dominada fundamentalmente pela burguesia, embora conte com a participação de vários elementos da aristocracia, o que não deve nos confundir sobre o caráter e classe geral dessa cultura que vai se formando. No seu conjunto, ela é impulsionada pela burguesia. Então, a gente vê, por exemplo, que se estabelece uma aliança sólida entre a burguesia e a cultura nesse momento. Inclusive, por exemplo, na Renascença, bem conhecido, que banqueiros e grandes comerciantes italianos foram os patronos da arte naquele período. Logicamente que, nesse primeiro momento, essa cultura não está totalmente diferenciada da cultura religiosa, o que vai acontecer de maneira cada vez mais acentuada depois. Mas é como todo tipo de evolução. Ela vai se despregando, vai se deslocando lentamente do terreno de onde ela surgiu para se transformar num fenômeno completamente independente. A cultura burguesa assume um caráter acabado e definido no século XVIII, que passou a história como o século das luzes. Aí a burguesia se apresenta de uma maneira acabadamente ideológica. Eles pregam, por exemplo, a organização racional da sociedade, combatem o domínio da igreja sobre a sociedade. Alguns filósofos, nesse momento, escritores e artistas, pregam abertamente o ateísmo, o materialismo, como sendo uma filosofia própria da burguesia. Quer dizer, a burguesia vai se transformando numa classe revolucionária. E ela se começa a se manifestar como classe revolucionária a partir do final do século XIX, do ponto de vista prático, com a Revolução Francesa. E todo esse período é um período de enorme desenvolvimento da arte. A arte e a cultura se transformam numa arte, numa cultura acabadamente burguesa, no momento em que vem a vitória definitiva da burguesia, na Europa, a partir das Revoluções de 1848. A partir daí, começa a se estabelecer uma arte que é acabadamente burguesa. É o apogeu, é a culminação, e também, em seguida, virá a decadência da cultura burguesa. Nesse momento, os artistas, todos eles defendem o credo, o ideário político da burguesia. Revolucionário, liberal, democrático, republicano, etc. Todos eles não. Mas os mais importantes, e a maior parte deles, defendem esse ideal, que é um ideal político típico da burguesia. Após a Revolução de 1848, nós vamos ver também que a burguesia já estabelecida no poder, já estabilizada economicamente, já tendo o capitalismo se sobreposto a todas as formas de produção anteriores ao capitalismo na Europa, surge o que a gente poderia considerar que é o ápice da cultura burguesa. Que vem depois do romantismo, que é o período do realismo. Os escritores realistas, por exemplo, principalmente na literatura, eles são os grandes escritores da burguesia. Começa no romantismo, essa onda, e se estabelece no realismo, onde a burguesia demonstra, sim, um grande desenvolvimento intelectual, ideológico, como classe. Bom, nesse momento, há muitas contradições entre a cultura e o capitalismo, logicamente. Sempre houve. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que havia uma certa harmonia entre a cultura e o capitalismo. Quer dizer, o capitalismo não se colocava como um obstáculo decisivo ao desenvolvimento cultural. A partir dos anos 80 do século XIX, a coisa começa a mudar porque o capitalismo entra em decadência. E aí, a cultura capitalista entra também, toda ela, em decadência. Os anos 80, 90, os primeiros anos do século XX, são anos em que essa cultura burguesa, que atingiu um ápice, ela começa a dar sinais intensos de decadência. É nesse momento que vão surgir as vanguardas do século XX, que são expressão da crise. Embora a gente possa dizer que essas vanguardas são também uma cultura burguesa, elas são uma cultura burguesa que expressa essa crise, que, em grande medida, para os artistas, é uma crise moral. É, logicamente, que é uma crise econômica e uma crise política. Por exemplo, a partir do começo do século XX, quase que com precisão, Lenin assinala que os monopólios capitalistas, que vão substituir a era da livre concorrência capitalista, se estabelecem de maneira definitiva. Eles fazem a sua aparição nos anos 70, eles têm um período de desenvolvimento, a crise acaba levando a uma crise desses monopólios, que mostra que eles não haviam, não eram um fenômeno enraizado ainda na economia mundial, mas no começo do século XX eles estão completamente estabelecidos. Quer dizer, o capitalismo, que representava, num determinado sentido histórico, um regime de liberdade, através da ideia da livre concorrência, e também da ideia do regime democrático, que é a expressão política desse regime de livre concorrência, começa a se transformar numa ditadura totalitária, através da anulação de qualquer concorrência e do domínio do mundo por um grupo de monopólios. Isso daí, logicamente, provoca uma crise política e moral muito grande, que vai estourar na Primeira Guerra Mundial e na Revolução Russa de 1917. As vanguardas que surgem no começo do século, elas já começam a expressar isso daí. E muito mais ainda vão expressar nos anos 20, depois da guerra, e nos anos 30, quando tem a quebra da Bolsa de Nova York. Aí, o capitalismo e a arte entram completamente em contradição um com o outro. Quer dizer, o artista, de um modo geral, ele se coloca como um inimigo do capitalismo. Ele já não é mais um defensor do capitalismo. Às vezes ele se coloca como inimigo do capitalismo, adotando o ponto de vista da classe operária. Às vezes ele se coloca como inimigo do capitalismo, adotando o ponto de vista da pequena burguesia. Às vezes até adotando o ponto de vista de setores reacionários. Mas o fato é que o capitalismo aparece como sendo contraditório, sendo hostil, sendo antagônico com o desenvolvimento cultural. Eu acho que nós temos que entender esse esboço geral para entender o problema do manifesto. A tese central do manifesto é a tese da incompatibilidade entre o capitalismo e o desenvolvimento da cultura. Quer dizer, essa incompatibilidade não é uma incompatibilidade absoluta. Ela é um produto histórico. Quer dizer, o capitalismo chegou, depois de ser um fator de desenvolvimento da cultura, a ser um fator de impedimento do desenvolvimento cultural. Está certo? Bom, agora, se o manifesto, a principal preocupação dele é essa oposição do capitalismo à cultura, nós temos que considerar também que não se trata de uma oposição geral que esse manifesto trata. Ela se dá no marco de um desenvolvimento político determinado. Quer dizer, o desenvolvimento político da época em que o manifesto é escrito. Ou seja, do período que vai da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa até a Segunda Guerra Mundial. Onde as contradições capitalistas assumem um caráter extremamente incandescente, nós podemos dizer. Nós temos aí uma polarização política internacional muito grande. Depois da primeira onda revolucionária, quando a classe operária abala os regimes políticos em toda a Europa, vem o refluxo da Revolução. O estalinismo toma conta da União Soviética a partir de 1924. E em 1933, com a ajuda desse mesmo estalinismo, o nazismo vai tomar conta da Alemanha. O capitalismo liberal, como fenômeno econômico e como fenômeno ideológico, consequentemente, vai desmoronar a partir da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Os intelectuais, eles vão ser polarizados, seja pela extrema direita, seja pela extrema esquerda. Uma boa parte dos intelectuais, e essa é uma das preocupações centrais do manifesto, eles se integram ao estalinismo. Nos países europeus. Eles olham a União Soviética como uma alternativa. Muitos acreditam que a União Soviética é o país que defende efetivamente o socialismo, etc. Uma outra parte de intelectuais vai aderir diretamente à extrema esquerda, à extrema direita, fascista. A maior parte vai ficar com a esquerda. Uma minoria vai se colocar à esquerda, mas contra os estalinistas. Uma parte, inclusive, vai se aproximar dos trotskistas. Então, quando o manifesto é escrito, o grande problema que existe naquele momento é que os intelectuais são dominados por ideologias que procuram acorrentar a arte aos seus objetivos políticos imediatos. Em particular, o manifesto vê como um problema muito sério o fato de que os grandes artistas, os principais artistas da época, se alinham com o estalinismo. E os estalinistas procuram evitar que essa arte seja uma arte crítica e tudo mais, e que ela seja orientada, buscam que ela seja orientada pelas diretrizes do Comitê Central dos Partidos Comunistas, em primeiro lugar, do Partido Comunista da União Soviética. Então, o manifesto, ele considera que esse antagonismo que existe já há tempos entre o capitalismo e a cultura adquiriu um caráter bastante acentuado, crítico, e que esse problema precisa ser enfrentado. Nós temos que considerar, inclusive, o seguinte, que essa crise, ela não foi superada. Ela perdeu o caráter agudo que ela teve. Por quê? Porque, no período posterior, a destruição das organizações operárias vai diminuir a luta ideológica, num certo sentido. Mas a contradição, ela está mais aguda do que nunca. Ela começa aí e ela vem se aprofundando. Quem acredita, por exemplo, no mito de que hoje nós vivemos numa sociedade democrática, que o artista pode se expressar, está vivendo uma ilusão total, um conto de fadas. Nunca, em toda a história da humanidade, a arte foi tão atacada como hoje. Nem mesmo na época do estalinismo e do nazismo. Nós vamos mostrar por quê. Mas o manifesto, a preocupação dele, naquele momento, é mostrar que a coisa chegou a um ponto totalmente crítico. Um ponto terminal, digamos assim. Quer dizer, a subordinação, a luta da sociedade capitalista contra a capacidade do artista de criar livremente. Bom, nesse sentido, essa é a terceira questão que eu queria assinalar. Nós temos que entender o seguinte, que o manifesto da FIARI, ele é uma espécie de apêndice do programa de transição para o terreno da cultura. Quer dizer, todas as características que a gente encontra no programa de transição da Corte Internacional, a gente encontra no manifesto. Inclusive, o manifesto, ele começa por uma caracterização muito semelhante. O programa de transição fala que as premissas para o socialismo estão maduras, que a sociedade está numa crise, numa decomposição, o capitalismo está numa decomposição total, etc. O manifesto da FIARI, coloca o seguinte, começa da seguinte maneira. Pode-se pretender, sem exagero, que nunca a civilização humana esteve ameaçada por tantos perigos como hoje. Os vândalos, com o auxílio dos seus meios bárbaros, isto é, deveras precários, destruíram a civilização antiga num canto limitado da Europa. Atualmente, é toda a civilização mundial, na unidade do seu destino histórico, que vacila sob a ameaça das forças reacionárias, armadas com toda a técnica moderna. Não temos somente em vista a guerra que se aproxima. Mesmo agora em tempo de paz, a situação da ciência e da arte se tornou absolutamente intolerável. Quer dizer, o manifesto, ele transporta para o terreno da cultura a caracterização de crise da sociedade humana. Quer dizer, a crise da cultura, nesse sentido, é um aspecto da crise da sociedade humana. É uma transposição, né? Aí ele diz o seguinte, na tese número 2. Naquilo que ela conserva de individualidade em sua gênese, naquilo que aciona qualidades subjetivas para extrair um certo fato que leva a um enriquecimento objetivo, uma descoberta filosófica, sociológica, científica ou artística, aparece como fruto de um acaso precioso. Quer dizer, como uma manifestação mais ou menos espontânea da necessidade. Não se poderia desprezar uma tal contribuição, tanto do ponto de vista do conhecimento geral, que tende a que a interpretação do mundo continue, quanto do ponto de vista revolucionário, que para chegar à transformação do mundo, exige que tenhamos uma ideia exata das leis que regem seu movimento. Mais particularmente, não seria possível desinteressar-se das condições mentais nas quais essa contribuição continua a produzir-se. Para isso, zelar para que seja garantido o respeito às leis específicas a que está sujeita a criação intelectual. Então, ele mostra que a criação cultural tem uma lei específica. Quer dizer, ela é produto de uma atividade subjetiva, que logicamente é decorrente da realidade objetiva, mas é uma atividade subjetiva, e que aparece como um acaso. Quer dizer, um determinado artista tem uma inspiração, não há um movimento geral, contínuo, organizado da arte. Ela aparece, em grande medida, como um fenômeno individual, subjetivo. No entanto, ele destaca que essa atividade dá uma contribuição fundamental para o desenvolvimento da sociedade humana. Ele fala que não se pode desprezar essa interpretação, tanto do ponto de vista da marcha geral da cultura humana, como do ponto de vista revolucionário. E aí ele tira a seguinte conclusão. Ora, o mundo atual nos obriga a constatar a violação cada vez mais geral dessas leis. Violação a qual corresponde necessariamente um aviltamento cada vez mais patente, não somente da obra de arte, mas também da personalidade artística. O fascismo hitlerista, depois de ter eliminado da Alemanha, todos os artistas que expressaram em alguma medida o amor pela liberdade, fosse ela apenas formal, obrigou aqueles que ainda podiam consentir em manejar uma pena ou um pincel, a se tornarem os lacaios do regime e a celebrá-lo de encomenda, nos limites exteriores do pior convencionalismo. exceto quanto à propaganda, a mesma coisa aconteceu na União Soviética, durante o período de furiosa reação que agora atingiu o seu apogeu. Então, ele mostra, vocês veem que é interessante, ele mostra que tanto na Alemanha como na União Soviética, os artistas se transformaram em lacaios do regime. quer dizer, há um aviltamento da arte e da personalidade artística. Ele depois vai mencionar os regimes democráticos, mas os regimes democráticos nessa época, eles eram, apareciam para a maior parte da esquerda como um fracasso dado. Ninguém iria achar que isso aí fosse importante de uma grande consideração. A situação estava polarizada entre a esquerda e a direita, não entre a democracia e os demais. Então, ele mostra que há uma violação dessas leis que presidem ao surgimento e ao desenvolvimento da arte, uma anulação, um aviltamento da cultura por esses regimes. Então, vamos fazer uma consideração sobre esses trechos, que é o aspecto central do Manifesto Afiari. O problema-chave é justamente que a intensificação da luta entre a maioria da humanidade e os monopólios, entre o capitalismo e a classe operária, impede qualquer tipo de desenvolvimento democrático. O desenvolvimento que houve no período anterior, ele fica completamente anulado. Esse é o problema-chave que o Manifesto coloca em destaque. Quer dizer, não é possível, nessas condições, que a arte sobreviva como entidade independente sem uma luta muito dura. Quer dizer, Trotsky levanta nesse sentido, quando ele levanta a palavra de ordem de independência e liberdade da arte, essa é uma típica palavra de ordem de transição, como as palavras de ordem que nós encontramos no programa de transição. sobre o capitalismo, não é possível mais que haja criação livre e independente de cultura. Essa é uma coisa morte e enterrada. É importante enfatizar isso, porque eu sei que a maioria das pessoas, pelo desenvolvimento posterior da situação, tem a ilusão de que a situação, que era muito ruim nos anos 30, fascismo, etc. Ela foi melhorando, foi ficando mais democrática, etc. O que seria, do ponto de vista da análise histórica, uma completa falsificação. A partir daí, não houve mais nenhum tipo de liberdade. Eu queria me deter um pouco nesse ponto, porque eu acho que, para nós, hoje em dia, ele é um ponto central. A partir desse momento, as próprias instituições dos regimes ditos democráticos, elas atuam, ainda mais intensamente do que esses, como elementos de compressão de toda atividade artística. Por exemplo, vocês podem notar, por exemplo, que hoje em dia, todos os meios de reprodução da arte são completamente monopolizados. O cinema é monopolizado, a indústria fonográfica é monopolizada, a indústria de espetáculo é monopolizada, a indústria editorial é monopolizada, a imprensa é monopolizada. De um modo geral, hoje em dia, só se expressa nos meios, digamos assim, que seriam os meios normais de comunicação, ou aqueles que consentem em se subordinar integralmente à política e à orientação do imperialismo. Se você, se os artistas não têm, tiverem uma orientação independente, criticarem a sociedade, e para que a gente possa ter uma arte que mereça o nome, deveria haver um mínimo de crítica à sociedade, você vai acabar totalmente excluído, marginalizado dentro da própria sociedade que você vive e de todo tipo de manifestação cultural. Quer dizer, esse processo, ele foi se intensificando. À medida que a tecnologia se desenvolveu e surgiu a televisão, o rádio se transformou numa coisa bastante abrangente, que é nessa época que acontece isso, o controle sobre esses meios é um controle, o controle ideológico, político, ele é cada vez mais intenso. Hoje em dia, sob a aparência de democracia, o que nós temos aí é um controle minucioso e rigoroso de todo tipo de manifestação cultural. Nós podemos ler isso aí na internet. A internet surgiu aí como um intercâmbio relativamente livre entre as pessoas. Já se transformou num verdadeiro campo de concentração virtual. Você não pode mandar e-mail, tem ameaça disso, e tem problema aqui, tem problema ali, tem um controle, os sites de busca já controlam tudo, você só consegue achar no site de busca aquilo que eles... E isso daí vai se aprofundar, se aprofundar, até que vai chegar uma hora que só vai estar submetido a um controle integral. Não se trata de censura, que é uma maneira drástica de controle. Se trata do controle normal dos meios de comunicação. E a Artes, acima de tudo, é um problema de comunicação. Se nós formos levar em consideração esse problema, nós podemos ver qual é a situação. Pensem vocês, por exemplo, na televisão. Talvez um dos meios mais populares, mais universais de comunicação que existe. Ela é totalmente monopolizada. Você tem, por exemplo, uma determinada faixa de emissão que é de propriedade de uma única família, por exemplo, no Brasil, que é a Rede Globo, que controla 50% da audiência. E ninguém que se coloque contrário aos desígnios e às intenções dessa família vai falar um A nessa Rede Globo. isso aí fica no ar 24 horas, atinge 100 milhões de pessoas no Brasil e tem um controle, é uma ditadura como nunca existiu no mundo antes. Uma ditadura total e completa. Tanto que a gente pode ver que a própria burguesia, setores da própria burguesia, se rebelam contra essa ditadura. a gente vê que nos países latino-americanos que são dominados por governos nacionalistas, a guerra entre esses meios de comunicação e esses governos é total. Nós tivemos o famoso caso em que o Chávez não renovou a concessão de uma rede de televisão venezuelana, o que digamos assim nada mais natural ou antinatural é que essas concessões sejam renovadas. E houve muita gente que falou que isso daí seria um atentado contra a democracia e a liberdade de imprensa. Ora, como é que você pode ter liberdade de imprensa se o mais popular, o mais abrangente meio de comunicação é controlado por meia dúzia de pessoas? O monopólio ele é a antítese da liberdade. Nesse caso aqui, por exemplo, acho que muita gente não entende isso, que as pessoas comparam o jornal de televisão, o canal de televisão com um jornal impresso. O jornal impresso ele é um monopólio de fato econômico. Então você, por exemplo, tem os grandes jornais que são grandes porque eles têm um capital grande. Agora, não é nenhuma lei que garanta para eles a exclusividade na publicação de jornais. Se houvesse no Brasil uma lei que fala só o jornal Globo, o Correio Brasiliense, Zero Hora, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo pode publicar jornal no Brasil. Isso seria pior do que a ditadura militar. É ou não é? Não existe essa lei para o jornal, mas existe essa lei para a televisão. Segundo a lei que foi estabelecida, você tem quatro ou cinco canais de televisão que estão na mão de quatro ou cinco pessoas. E quando um presidente da república vai lá e não renova a concessão, alguém fala nossa, um atentado contra a liberdade de imprensa. Não, atentado à existência desses monopólios. Isso não tem nada a ver com o jornal. É um monopólio medieval. Na Idade Média, por exemplo, havia determinado tipo de indústria, indústria, sim, de ofício, como se chamava naquela época, em que as instituições medievais davam a poucas pessoas o direito de exercer aquele ofício. de sapateiro. Nem todo mundo podia ser sapateiro. Você precisava ter uma autorização para ser sapateiro. é, o sistema de táxi é parecido com esse. Só que lá era mais, como se diz, mais ditatorial, porque dependia das pessoas que controlavam o grupo de sapateiros que outra pessoa fosse aceita. Só se eles aceitassem, tinha todo um trâmite e tal. quer dizer, eles detinham um monopólio. O capitalismo, quando surgiu, ele quebrou tudo isso daí. Pessoal, qualquer um pode ser sapateiro, entendeu? Pode abrir indústria de sapatos, sapataria, o que você quiser fazer, conserto de sapatos e tal, é livre para fazer o que você quiser. Esse monopólio das televisões é um monopólio medieval. O mesmo monopólio existe em todos os lados, seja de fato, esse é o pior, porque esse é um monopólio garantido por lei, é uma lei totalitária que garante esse monopólio. Mas onde não tem lei, existe o monopólio também por causa da imensidão dos capitais necessários para você controlar um determinado ramo de produção. A mesma coisa acontece também em toda a área cultural. O livro, a pintura, a música, o teatro, o cinema, tudo isso está controlado, a arquitetura, tudo isso está controlado por monopólios. Não existe mais um terreno específico para o cidadão ser artista. Tudo bem, se você quiser ser artista na sua própria casa, não tem problema nenhum. Você pinta e guarda no guarda-roupa a sua pintura, não tem problema, ninguém, a não ser que haja uma crise política muito grande e tal, que em Honduras o cidadão não vai invadir lá para rasgar a sua pintura. Mas também, qual seria a grande vantagem de você pintar e guardar no guarda-roupa? A arte é um fenômeno social. E a maioria dos artistas acaba, ou ele fica numa marginalidade completa, ou ele é obrigado a se somar ao monstruoso Leviatã, que são os monopólios que controlam todos os aspectos da sociedade humana. Se você, inclusive, tentar se opor a esse monopólio sobre uma base individual, você é literalmente esmagado. Assim como os monopólios esmagaram, por exemplo, os monopólios do petróleo esmagaram toda a concorrência, os monopólios do automóvel esmagaram toda a concorrência, os monopólios dos outros setores esmagam também qualquer tipo de manifestação que seja contrária a eles. É assim que funciona a coisa. Ou eles esmagam imediatamente, ou eles esmagam uma parte mais radical e assimilam uma parte mais flexível que passa a ser controlada por eles. Daí que a gente vê o fenômeno de muito cantor que começa cantando música de protesto e termina lá com os piores convencionalismos e conservadorismo. Ele é comprado pelo monopólio, ele é pressionado e comprado. Quer dizer, a situação da cultura hoje, esse é um debate sobre o qual a gente poderia se estender sobre ele indefinidamente, ela é muito mais negativa do que era na época que Trotts se escreveu. Ela não é mais positiva. se você, por exemplo, num determinado país, você criar um jornal que é alternativo, primeiro ele vai contentar que ele seja esmagado, se ele tiver apoio político para não ser esmagado, vamos supor, um grande partido operário, mais cedo ou mais tarde a situação se desenvolve como uma luta aberta e um golpe e uma ditadura. Quer dizer, a existência dessa liberdade, ela aparece como se ela fosse, viesse através de uma fresta. Ela é uma coisa precária. Ela não é uma coisa estável, ela não está mais garantida, muito pelo contrário, na sociedade moderna. O mais problemático de tudo isso é que na ausência de uma luta política aberta, quer dizer, de partidos operários capazes de levar uma luta em grande escala, aparece como normal. a maioria das pessoas acha assim, não, é normal. Você vai lá na Rede Globo, você faz a sua novela, faz a sua peça de teatro, veja, eles apresentam coisas de cultura também. É tudo evidentemente que é uma ilusão sinistra. Não é só uma ilusão, é uma ilusão sinistra. Alguma pessoa poderia argumentar o seguinte, não, você pode escrever um livro e publicar, sem dúvida. mas os livros hoje em dia, eles são vendidos pelas editoras na casa do milhão. Você pode publicar, você pode vender mil exemplares. Você pode publicar em termos também, porque se o que você estiver falando for muito desagradável, a perseguição contra você vai ser muito intensa. Se for relativamente inócuo, você pode passar despercebido. E de um modo geral, nada que não seja absolutamente aceito vai durar muito tempo. vem aquele pacto do silêncio, depois vem aquela atividade para ridicularizar a pessoa, mostrar que nada daquilo tem o menor valor, e finalmente o negócio é totalmente suprimido. As pessoas que tentam aí são esmagadas inclusive psicologicamente e tudo mais. Então, esse é o ponto-chave do problema do manifesto. Hoje em dia, falar do estalinismo não tem concretude, é uma coisa histórica. Até porque o estalinismo, vamos ter claro aqui, perto da democracia, é um aprendiz e feiticeiro. Por exemplo, qualquer monstro estalinista do Stalin, da época do Stalin, é uma verdadeira criança perto dos norte-americanos. até o Hitler é peixe pequeno. Muita gente não tem essa noção, mas é assim. A dominação que os norte-americanos exercem e exerceram já há muito tempo, é quase um símbolo do que é o monopólio. Podemos pegar os outros países imperialistas também, mas é a coisa mais totalitária e mais monstruosa que o mundo já viu até hoje. E toda vez que foi necessário mostrar que eles estavam lá para exercitar a violência em grande escala, ninguém era páreo para eles. Por exemplo, todo mundo descreve que Hitler foi um... executou a monstruosidade do bombardeio de Londres, queimou a cidade inteira e tal. O que é verdade, porque ele era um monstro. Mas os norte-americanos e os ingleses reduziram a pó não uma cidade, inúmeras cidades da Alemanha reduziram a pó. Não é que eles bombardearam. Houve cidades na Alemanha que foram totalmente demolidas por bombardeios. Isso antes da bomba atômica. E não foi uma, nem duas. Foram várias cidades. quando a situação na guerra começou a mudar, eles erradicaram do mapa cidades inteiras da Alemanha. Isso é uma coisa que ninguém, logicamente, que com todo esse controle da informação, o fato não vem à tona. Mas esse fato é um fato muito significativo. bom, nós temos logicamente o caso mais conhecido, porque isso é difícil de ocultar, embora exista muita explicação e muita tentativa de justificar que são as bombas atômicas no Japão. Outra monstruosidade sem paralelo. Não é que Hitler não fizesse isso, deve ser tivesse condições. Mas quem fez efetivamente foram os democratas norte-americanos. Se não fizeram mais, vamos ter claro, porque a situação não permitia. Porque a ameaça de jogar bomba atômica na China durante a Revolução Chinesa houve. No Vietnã, durante a Guerra do Vietnã e vários outros países do mundo. Quer dizer, num certo sentido, nem os estalinistas coitados, eles são até uma turminha filantrópica perto desses monstros. o controle que eles exerceram, o controle que se exerce culturalmente através da corrupção e da perseguição policial nos Estados Unidos é isso. O do Stalin também é peixe pequeno. Então, quer dizer, o problema hoje é o problema do... não é o mero problema do capitalismo. O capitalismo em si já apresenta um problema. é um problema de que o capitalismo se transformou em um sistema totalmente monopolizado, uma monstruosidade totalitária. No manifesto, Breton, ele chama atenção entre qual seria a incompatibilidade básica entre o capitalismo e a liberdade artística, que é o que está na base do totalitarismo atual. Ele cita Marx, ele fala o seguinte, o escritor deve naturalmente ganhar dinheiro para poder viver e escrever, mas não deve em nenhum caso viver e escrever para ganhar dinheiro. O escritor não considera de forma alguma seus trabalhos como um meio. Eles são objetivos em si. são tão pouco um meio para si mesmo e para os outros que sacrificam, se necessário, sua própria existência e a existência dos seus trabalhos. A primeira condição da liberdade de imprensa consiste em não ser um ofício, quer dizer, não ser uma profissão lucrativa da qual você extrai uma renda. aí eles falam o seguinte, mais do que nunca é oportuno agora brandir essa declaração contra aqueles que pretendem sujeitar atividade intelectual a fins exteriores a si mesmo e desprezando todas as determinações históricas que eles são próprias, dirigir em função de pretensas razões de Estado os temas da arte. Aqui eles usam a frase do Marx para mostrar que a arte não pode se submeter a fins exteriores à própria arte. E nesse caso, para eles, o problema é a subjugação política da arte. Quer dizer, a política tem os seus próprios objetivos que podem ser legítimos se forem revolucionários ou não se forem contra-revolucionários. Mas a política ela não pode determinar o processo de criação artística. O artista pode ser político mas tem que ser uma coisa dele. Não pode ser imposta de fora. Não pode que alguém determine para outra pessoa que ele vai falar de tal coisa política. Seja lá o que for. E é justamente isso que acontecia nesse momento. Mas isso nós temos que entender era apenas a expressão na luta de classes das contradições do próprio capitalismo. O capitalismo em si não permite mais que a arte seja livre. Quer dizer, já não é nem mesmo como Marx falava. Se você, por exemplo, a liberdade de imprensa consistiria em que a imprensa não é uma empresa. Logicamente que isso é verdade. A partir do momento que a imprensa começou a se transformar numa empresa lucrativa, efetivamente uma empresa, deixou de ser imprensa no sentido real da palavra. Hoje em dia, lógico que se você é educado na sociedade que nós vivemos, que tem uma ideologia burguesa e imperialista, não só burguesa como imperialista, parece normal que você tenha uma grande empresa que seja um empreendimento de imprensa. Mas é totalmente contraditório. é uma coisa insustentável em si. Já é óbvio que o simples fato de que a imprensa seja uma empresa determina que ela não tem nenhum caráter real de imprensa livre. Ela está amarrada ao problema do lucro. Agora, isso, conforme eu assinalei antes, não esgota o problema, porque não se trata simplesmente de uma empresa capitalista qualquer. O capitalismo há muito tempo deixou de ser um capitalismo onde havia liberdade para ser capitalista. Ele já é um capitalismo totalmente dominado por um punhado de empresas que dominam o mercado e, portanto, dominam toda a vida social de uma forma extremamente autoritária. Bom, é daí que vem a fórmula para a gente concluir aqui, abrir o debate, final do texto. ele fala o seguinte, o que queremos? A independência da arte para a revolução, a revolução para a libertação definitiva da arte. Então, essa fórmula aqui não é uma mera fórmula propagandística revolucionária, ela concentra o problema que foi explicado antes, que é o seguinte, a arte sempre teve um papel progressista na sociedade e, portanto, revolucionário. Se a arte for independente, se você luta pela independência da arte, se você luta contra a subordinação da arte a fins que lhes são exteriores, sejam eles políticos, econômicos, seja de que natureza for, você está lutando pela revolução. Quer dizer, nós chegamos num momento em que a luta por uma arte normal, digamos assim, pela existência da arte enquanto tal, é uma luta revolucionária. Essa é a primeira ideia que surge daí. E ela só pode se dar sob a forma de luta revolucionária. A ideia que muita gente conservadora e com preconceitos burgueses e imperialistas alimenta, de que a arte pode ser totalmente neutra em relação à revolução e mesmo assim ser arte e tal, isso é uma fantasia que não tem qualquer sustentação na realidade. Não é esse terreno para nenhuma independência na arte. Ou você está contra os monopólios monstruosos que dominam a coisa toda, ou você está a favor, não tem muito para onde correr. E aí ele conclui com a seguinte fórmula, a revolução para a libertação definitiva da arte. O que ele quer dizer com isso é o seguinte, a arte só vai ser livre mesmo com a vitória da revolução. Sobre o capitalismo, ela só pode ser livre como processo de luta contra o capitalismo. Quer dizer, a sociedade não oferece uma base de sustentação para a existência de uma arte independente. Essa arte independente só pode ser conquistada através da luta revolucionária e da vitória da revolução. Então, quer dizer, as duas coisas elas se combinam. A arte independente é em si uma luta pela revolução. E a luta pela revolução é a única luta real para a existência efetiva da arte. Essas são as ideias chaves do manifesto da FIARI. com esse manifesto Trotsky pensava em agrupar um movimento de oposição no meio dos artistas. Esse é um dado importante também do debate. Porque é necessário criar esse movimento. A gente não pode pretender que sem uma luta contra todo o constrangimento a que a arte está submetida é possível que haja uma arte realmente digna do nome. essa seria outra fantasia totalmente sem pé nem cabeça. De um modo geral a ausência dessa luta o fato de que essa luta se dá de uma maneira muito dispersa porque muita gente se opõe aos monopólios a uma crescente a um antagonismo cada vez maior também a esses monopólios mas é um antagonismo que se manifesta de forma dispersa fragmentária não de uma forma unitária embora tenha havido movimentos mais importantes menos importantes de contracultura de uma arte alternativa e assim por diante mas são coisas que no final das contas apresentam apenas uma perspectiva utópica que é a seguinte que você sem mexer no capitalismo você poderia criar um oásis dentro do capitalismo onde a arte floresceria desde que você não compactue com o capitalismo que é uma intenção logicamente positiva mas inócua é como se você criasse por exemplo uma comunidade alternativa como fizeram os hippies nos anos 60 não vai mudar o capitalismo finalmente vai acabar esmagada pelo próprio capitalismo como a gente muito bem sabe hoje tudo isso desapareceu foi absorvido foi eliminado foi destruído seja pela repressão seja pelo preconceito seja pela pressão seja pela corrupção de um jeito ou de outro seja pela desmoralização das pessoas que fizeram isso daí enquanto existir capitalismo qualquer ideia de liberdade é uma fantasia e a liberdade da arte é uma fantasia maior de todas quer dizer é necessário um movimento nesse sentido revolucionário que não seja um movimento por uma arte alternativa dentro da sociedade capitalista ele deve ser um movimento por uma arte que não seja a arte oficial logicamente mas ele tem também que ser um movimento que na defesa da arte seja um movimento para a destruição do capitalismo caso contrário ele não tem perspectiva nenhuma da mesma maneira que nós procuramos construir um partido revolucionário contra o capitalismo é preciso construir uma corrente revolucionária nas artes e no pensamento em geral na luta ideológica em geral aqui vai um uma observação final que é importante dado o preconceito ultraconservador de boa parte da esquerda nacional de que a ideia pior de todas essas ideias é a ideia de que na universidade controlada pelo estado burguês e pelos monopólios capitalistas existe essa tal liberdade criativa essa ideia não só é a pior de todas como é a mais ridícula de todas é lógico que aí é aí onde se trava um combate mais intenso contra qualquer espírito criativo porque a burguesia a não ser que a gente acredite que o capitalismo é uma sociedade sem classes e sem luta de classes que a democracia elimina a luta de classes fica claro que a burguesia procura se apoderar justamente dos lugares onde a atividade intelectual é mais intensa onde se agrupa a juventude que procura um caminho e tal é aí onde as instituições são mais refratárias mais avessas ao espírito criativo e à liberdade do que em outros lugares a universidade será provavelmente um dos lugares onde o combate contra qualquer iniciativa independente e liberdade seja mais intenso onde a ditadura seja mais intensa só quando a ditadura é quebrada através da mobilização revolucionária dos estudantes da classe operária surge aí um espírito criativo mas é com base na destruição da universidade tal como ela é hoje que a universidade tal como ela é hoje não oferece campo nenhum o marxismo que tem na universidade por exemplo que muita gente alega não é um marxismo é uma caricatura de marxismo é uma é um cãozinho de estimação da burguesia com a máscara do local marx e na verdade esse marxismo é profundamente anti-marxista a principal preocupação dos marxistas universitários é combater o marxismo o materialismo a ideia da revolução a ideia da ditadura do proletariado etc 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 bom companheiros eu vou vou encerrar por aqui vamos abrir o debate vamos ver o que que bom então agora a gente vai abrir para as perguntas quem quiser fazer o debate só levantar vou levantar aqui e aí eu vou pedir para que fale o microfone porque a gente está gravando o áudio para depois poder disponibilizar na internet estão abertas as inscrições Diego não pega o microfone então você estava falando que a arte ela teria que ter uma liberdade a parte da política mas numa situação revolucionária ela ela teria essa liberdade e ao mesmo tempo a seria que está vinculada a revolução aos políticos ou não seria a verdade não justamente o problema o problema o problema chave da o que ele fala que é independência da arte consiste em que o artista seja independente para fazer aquilo que ele quer sem nenhum tipo de constrangimento exterior a arte então por exemplo o cidadão quer fazer A mas aí vem um grupo político e fala que não que ele tem que fazer B bom se pode falar isso aí o problema não está em falar o problema está em impor você fala se o artista concordar achar que aquela posição política é uma maravilha ele coloca em pauta logicamente que quanto mais revolucionária a nossa fórmula ela se baseia no seguinte quanto mais revolucionário o artista for melhor será ele como artista a arte é uma coisa progressista ela expressa as aspirações progressistas da humanidade quem que está interessado numa arte racista quem que está interessado numa arte que defenda o aviltamento do ser humano pelo capitalismo ninguém ninguém me leria isso daí vamos falar que é verdade quem que está interessado nesses filmes grotescos que defendem a polícia no Brasil que é uma instituição que pobre seria já uma espécie de elogio que a gente faria à polícia entendeu quem que está interessado nisso daí quem que está interessado em ter o Capitão Nascimento como herói ou o Conte Lopes como apareceu em outros filmes só gente profundamente perturbada emocionalmente ou profundamente depravada então se supõe que o artista seja uma pessoa progressista até o artista de direita ele procura expressar de uma maneira abstrata ideias progressistas a liberdade em abstrato o amor em abstrato porque arte reacionária não encanta ninguém pelo contrário produz um repúdio imagina se um cidadão fizer um filme defendendo as atrocidades que foram cometidas na Bósnia o público se levanta até o artista de direita ele tem que aparecer como defendendo valores progressistas ele tem que mascarar a ideologia reacionária podre dele e traz de valores progressistas você vê por exemplo as pessoas que fazem a campanha contra o aborto o que elas querem não é que elas são contra o aborto filosoficamente que é o direito de qualquer pessoa você acha que não deve fazer aborto porque você acha a sua crença religiosa se opõe ao aborto eu não concordo mas tudo bem é um direito seu pensar isso daí mas não é isso que o povo quer eles querem colocar as mulheres na cadeia se elas fizerem aborto quer dizer é uma atividade policial e repressiva você entendeu é como se eu por exemplo falasse assim precisa ter uma lei que a pessoa não possa usar cabelo comprido tudo bem eu posso ser contra o cabelo comprido posso discutir que o cabelo curto é melhor que o cabelo comprido mas por que eu teria o direito de colocar na cadeia uma pessoa que usa cabelo comprido não faz sentido totalmente diferente mas mesmo essas pessoas que levam adiante uma atividade policialesca fascistoide e repressiva eles disfarçam isso daí com um valor que seria progressista a defesa da vida do ser humano entendeu quer dizer não tem lugar também muito para uma ideologia reacionária você vê que agora a direita mais direitista mais cavernosa que tem no Brasil eles estão contra as cotas para negros na universidade que é uma coisa vamos falar que é verdade lembra assim imediatamente a Kukus Klan você está esperando ver o Agrippino Maia e no Senado Federal com aquele chapeuzinho pontudo botar uma cruz lá e incendiar a cruz e tal mas eles não falam que é porque eles estão contra o negro eles são cínicos e hipócritas eles falam que eles não conseguem o coraçãozinho deles não consegue suportar a ideia de que alguém defenda que existam classes o ser humano é um só ai que bonito o negão que é perseguido na favela e que a rota mata pelas costas com quatro tiros de calibre 12 é igualzinho Agrippino Maia que é senador do Congresso Federal para que nós vamos fazer essa distinção vocês estão distinguindo separando segregando o ser humano vocês estão segregando por exemplo o povo do Haiti que está naquela miséria espantosa do branco norte-americano que está naquela riqueza toda você está vendo nós que estamos segregando na ilha como se a ilha fosse um campo de concentração não quem defende quem chegar e falar assim vamos fazer uma política afirmativa para o negro no Haiti não por que para o negro para todos você entendeu é tudo cinismo porque a ideologia progressista é a substância fundamental da arte os grandes artistas podem pegar qualquer um podem até ter tido uma ou outra ideia reacionar foram todos progressistas defendendo valores que eram comuns ao progresso geral da humanidade portanto eram artistas revolucionários você pode pegar um artista do século 15 e 16 um artista grande do século 20 todos eles tinham essas ideias então quer dizer se o artista for revolucionário melhor mas isso não poderia jamais ser imposto a ele contra a vontade dele de fora tem que surgir como parte do processo criativo dele então nós por exemplo embora nós sejamos favoráveis mais favoráveis a uma arte que seja profundamente revolucionária nós defendemos em primeiro lugar não que a arte seja politicamente revolucionária que o artista seja livre para criar porque também nós acreditamos que se ele for verdadeiramente livre ele será revolucionário ele deve ter a liberdade para dizer aquilo que faz parte da natureza dele é isso que ele chama de leis interiores específicas da arte eu tenho duas perguntas a primeira qual foi a repercussão que o manifesto teve no Brasil entre os artistas brasileiros e tal e a segunda se existe essa contradição tão aguda entre a arte e o capitalismo por que que inclusive sobre o capitalismo e um período importante do capitalismo surgiu inclusive uma nova expressão artística como o cinema e o cartão foi nessa por que surgiu eu vou perguntar porque afinal das contas existe uma grande produção artística e tal então me pergunta essa a respeito da se existe essa contradição essa aguda como você colocou por que que deu lugar ao crescimento de uma nova arte por que que existe uma produção artística tão grande por que que a arte não foi destruída digamos assim tem mais alguém queira fazer alguma pergunta bom Brasil eu não tenho uma informação exata mas eu posso te dizer com uma certa tranquilidade que não teve nenhuma repercussão porque o manifesto é de 1938 quer dizer em 1938 o Brasil estava em pleno estado novo então não teve absolutamente nenhuma repercussão inclusive em 1938 propriamente dito a maior parte da intelectualidade brasileira esquerdista ou estava presa ou estava saindo da cadeia por que depois de 1935 a maioria dos intelectuais importantes foram presos você pode pegar a lista dos que foram presos é uma coisa enorme outro fator também é o seguinte quem poderia ter divulgado o manifesto no Brasil seriam os trotskistas brasileiros o trotskismo brasileiro nesse momento está entrando em crise também os trotskistas brasileiros eles aderem a oposição pequeno burguesa que existe dentro do partido trotskista norte-americano o grupo vai se dissolver em 1939 e 1940 como trotskista embora eles isso daí não é que eles fossem contra manifestos pelo contrário eles deviam ser a favor mas o grupo não estava em condições de divulgar isso aí efetivamente uma parte estava presa outra parte estava no exílio depois da guerra o manifesto já tinha perdido essa atualidade que ele tem assim política e a intelectualidade brasileira tanto antes como depois era muito dominada pelos estalinistas que logicamente que iam bloquear a divulgação desse manifesto bom aí o problema da destruição da arte destruição da arte é como tudo que acontece no capitalismo você entendeu é muito difícil destruir formalmente por exemplo os sindicatos operários nem os regimes fascistas aboliram a existência de sindicatos é difícil de fazer isso aí aí alguém falaria o seguinte bom mas que importância tem se não aboliram a existência do sindicato mas finalmente o sindicato era uma forma sem conteúdo não é assim se você tem um sindicato lá por mais burocrático formal estatal que ele seja existe a possibilidade de que as pessoas se expressem através dele se você tem uma indústria cultural dominada pelo monopólio existe a possibilidade de que se abram brechas nessa indústria cultural em vários momentos que é o que acontece então por exemplo o cinema o cinema ele foi desde o começo ele foi sendo desenvolvido como uma indústria para o entretenimento o problema é que o mundo sofreu muitas crises o imperialismo também e no meio dessas crises abrem-se brechas mas nunca houve uma como é que se diz uma evolução constante sistemática sólida de uma arte cinematográfica são em geral são brechas inclusive a gente pode ver claramente que hoje em dia que a situação a medida que a situação avança o controle é cada vez mais profundo você vê que existe um sistema a prova de bala eles lançam esses filmes blockbuster de grande bilheteria e esses dominam totalmente o cinema os outros são quase que o cinema marginal se a gente for ver a divulgação de um filme de grande bilheteria de um outro filme se você pegar por exemplo sei lá os filmes do Spielberg de um lado e os filmes do Ken Loach do outro a desproporção de divulgação é monstruosa porque tudo isso é monopolizado então por exemplo como nós estamos em uma democracia entre aspas abre-se o cara dá essa colher de chá porque também se todo mundo for proibido gera um desconforto e uma reação muito grande mas você pode ver que isso aí em geral tudo é exceção e o assédio contra qualquer tipo de cinema mas que seja uma contestação muito grande a gente pode ver inclusive o seguinte o cinema para que ele fosse um veículo artístico mesmo teria que predominar o filme político ou não porque o cinema é ideal para política cinema é como teatro é uma arte muito pública a literatura é uma arte mais íntima o cidadão vai na livraria compra o livro e leva para casa para ler o teatro e o cinema não é uma atividade social vai um monte de gente ver todo mundo vê o teatro por exemplo eu já tive essa discussão com pessoas muito bitoladas que não queriam reconhecer o teatro como é uma arte muito pública ele sempre teve um caráter político abertamente político político ou ideológico vamos dizer assim na idade média era usado para a propaganda religiosa uma boa parte do teatro quase que a esmagadora maioria era só sobre Jesus Cristo o Velho Testamento o Novo Testamento etc a educação religiosa se dava no teatro depois o teatro se transforma num meio privilegiado para a luta política o cinema é muito semelhante ao teatro embora tecnicamente ele seja muito diferente você passa o cinema para milhões é uma arte pública e no entanto você vê que o cinema político é exceção o cinema político contestador do capitalismo é exceção não é a regra a prova de que o capitalismo não pode viver com nenhum tipo de liberdade no cinema é o macartismo o que foi o macartismo em grande medida um dos aspectos fundamentais do macartismo foi o expurgo dos diretores de cinema estalinistas de hollywood nisso daí consistiu o macartismo por que porque durante a guerra a guerra foi um período de crise imortal do capitalismo ali o capitalismo viu a morte de perto então no desespero nos Estados Unidos eles se abraçaram com o estalinismo que não é revolucionário mas também não é não era capitalista é um corpo estranho então muitos cineastas passaram por lá do partido comunista e muitos receberam influência e muitos comunistas entraram no cinema depois da guerra quando eles perceberam que já estava tudo mais já a situação tinha acalmado eles promovem um expurgo sistemático eles não conseguem conviver a hora que o expurgo está feito aí cai o macartismo dizem que a sociedade democrática não conseguia conviver com o macarte depois que ele limpou o terreno é que ele foi tirado de lá meio que ele fala bom chega o serviço está concluído daqui a pouco você vai perseguir a gente também cai fora é que nem um é que nem um esquadrão da morte que ele mandou lá para matar matou pronto eles prendem o esquadrão da morte também e a situação volta ao normal essa é a prova disso não você vê que não não prosperou e os stalinistas veja bem o mais importante de tudo os stalinistas do cinema norte-americano eles não eram revolucionários eles só eram uma turma cor de o pessoal velagrado vermelho uma turma cor de rosa você pode ver os filmes você vai ver que eles eram cor de rosa mostra um filme de hollywood feito por qualquer um desses dos escritores comunistas que seja verdadeiramente revolucionário não tem nenhum é tudo liberalismo é cor de rosa é o partido democrata era um a ideologia do partido comunista era um rooseveltianismo de esquerda nem com isso eles conseguiram conviver você imaginou imagina se você pega aí um hiper radical esse hiper radical nem entrou essa que é a verdade você vê que o o principal diretor comunista quem que era o principal diretor de cinema comunista rolybiano ele ia casando o filme mais radical que ele fez o que foi? Diva da Fata uma revolução que aconteceu no tempo do onça com os mexicanos com os índios mexicanos de sombreiro e tal isso é o máximo isso aqui é como escrever sobre a revolução francesa quase se você vê o filme também você vê que o filme é bom diante da pobreza que tem aí é super água com açúcar na verdade você até gosta você fala nossa que bom escreveram sobre os apartos um cara tão importante na revolução mexicana de 1910 mas se você olhar o filme com um olhar bem crítico é bem água com açúcar como são todos em geral também você pode ver o escândalo fora do cinema soviético tem nenhum filme sobre a revolução russa que vale a pena se mencionar olha que absurdo agora lançaram na banca de jornal uma série sobre a história do século XX são 10 livros com um DVD um documentário um dos 10 grandes acontecimentos logicamente é a revolução russa você tem um bilhão de filmes que foram feitos de 1917 pra cá e fora do filme do Eisenstein o encuraçado potenquim não tem nenhum filme que vale a pena mencionar toda a revolução russa não é muito estranho estatisticamente não é que não tem nenhum filme que você fala nossa que grande filme não tem filme sobre o tema se o filme tem é porque eles pegam a revolução como cenário o mais ousado foi o filme Brad que é também quase que uma como é que se diz a cena teatral norte-americana na época da revolução russa o pessoal lá dançando bebendo e tal usando gint mostra o John Reed que era um militante como se ele fosse um boêmio lá que não tivesse compromisso com nada interpretado por aquele cara que fez shampoo né o que é super estranho você vê o ator de shampoo né onde ele é um cabeleireiro interpretando o John Reed mas enfim a gente fica até contente de ver porque você fala nossa não tem nada né sobre a revolução cubana só tem filme contra é muito eles não destruíram mas também não permitiram nenhum aí você tem as pessoas acho que o que mais prospera mas não prospera muito também é o o artista que é um artista mas está voltado para coisas mais extravagantes e tal mesmo assim não prospera por exemplo Ingmar Bergman teve toda uma moda com ele hoje em dia ninguém sabe quem é o Ingmar Bergman ficou totalmente esquecido não é o Felino é mais conhecido mas quem que assiste os filmes do Felino o negócio assim é uma engrenagem mais sutil ela não é muito sutil mas ela é mais sutil para que destruir se você pode atolar o negócio num mundo de porcariada né foi o que eles fizeram precisaria fazer uma análise mais detalhado desse problema não tem o pessoal vive na ilusão o cidadão acha que porque sei lá é um cara fez um filme de faroeste bom pronto a arte está preservada não é assim agora hoje em dia você vê um outro comentário que eu acho que é importante esse cinema bom ele vem como resultado das comoções políticas que abalaram a dominação do imperialismo mas aquela comoção à medida que ela passa aí o negócio é tomado pela superficialidade você vê em 68 começa a aparecer filmes e tal mas também não é não tem nada que seja para valer mesmo uma coisa uma contestação mas tem bastante coisa melhor mas depois dos anos 60 o negócio vai caindo hoje em dia é tudo a dominação ideológica é muito grande isso que é impressionante para a gente imaginar por exemplo um um cara de grande circuito de cinema fazendo um filme esquerdista mesmo algo com açúcar é difícil eles montaram um esquema eles acabaram eles fecharam as brechas montaram um esquema muito mais sólido de contenção do que antes esse esquema ele é retratado pelo Spielberg que é um um cinema bonito né de qualidade técnica muito efeito visual até às vezes bons roteiros assim competentes porque o bom roteiro ele dependeria muito do que o cara está falando o conteúdo do que ele está falando mas é um roteiro competente e tal mas não fala nada tudo é um negócio muito superficial quando trata de temas políticos é aquela baboseira liberalóide norte-americana então por exemplo ele fez o é? não Monique é horrível né Monique é super reação onde ele colocou um pouco mais de política de direita o é? a lista de Schindler você vê tudo bem retrata o negócio do judeu os críticos nazistas mas quem que é o herói da história? o industrial nazista pô a ideologia do fim é mostrar que também os industriais nazistas eram bons não tem condição é muito direitista extraordinariamente direitista tem aquele do da escravidão né? mas também escravidão quem que defende a escravidão? amanhã vai ter bastante gente defendendo mas hoje ninguém defende uma luta antiga eu acho que esse esquema esse daí substituiu isso aí mostra uma consolidação porque o Spielberg ele não é um direitista babaca que normalmente a arte de direita é feita por direitistas idiotas né? o que mais tem na direita é direitista idiota só que normalmente o que eles fazem é cooptar uma pessoa de esquerda e o cidadão faz coisas de direita com uma certa bagagem que ele herdou do período que ele era mais esquerda esse pessoal era uma geração de cineastas que contestavam o esquemão e num dado momento eles decidiram entrar no esquemão ele o cara da guerra nas estrelas o Coppola você vê que os filmes deles são todos bons mas eles são digamos assim de esquerda no cinema que passaram para a direita e montaram um esquemão liberal que é uma coisa totalmente decadente se a gente for ver e eles dominam eles dominam o panorama eles inclusive criaram uma pauta que vários outros estão seguindo você vê os filmes eles saem com muito mais qualidade técnica hoje em dia do que antes o filme top de linha em geral eles perceberam que precisa ter uma certa qualidade então eles pegam um bom o pessoal é muito competente na filmagem de qualidade é estereotipada porque já é um embora o público não tenha ainda se cansado do negócio totalmente é uma coisa estereotipada eles têm fórmulas que são mais sofisticadas e tal é um pouco parecido com o cinema dos anos 50 também nesse sentido é um cinema estereotipado mas que parece mais sofisticado então eles dominam o mercado cinematográfico totalmente e você veja o efeito social é claro o pessoal é obrigado a discutir anjos e demônios você não assiste o filme você não sabe se o cara é contra ou a favor da igreja tal nível de indecisão não consegue nem ter uma crítica liberaloide a igreja no final ele salva a igreja católica dos inimigos que aparece como malignos aí tem o o cara lá o outro filme dele o primeiro como é que chama o código da 20 onde na verdade isso não é a igreja católica é um maluco lá da Opus Dei um branquelo maluco fora de controle e tal mata até o bispo dele e tudo quer dizer eles são obrigados a discutir essas coisas discutir isso daí eles há uma estabilidade amanhã terá uma crise na crise o negócio está uma guinada esquerdista dependendo da profundidade da crise pode ter até uma guinada esquerdista maior mas de um modo geral está tudo muito sob controle e quem quiser fazer um cinema para realmente botar as coisas em pratos limpos vai ficar com um orçamento de 50 mil dólares porque a burguesia não vai financiar nada os próprios cineastas eles já escolhem filmes que eles sabem que dá para passar pelo filtro você vê que foram feitos filmes que eram de esquerdistas filmes importantes de grandes circuitos Spartacus é um dele por exemplo que é do Howard Fest que era um escritor do partido comunista norte-americano mas o Spartacus também é aquele negócio luta de classes há 250 mil anos parece que se mostrar Vênus de milho o cara está muito distante é um truque ele olhou e falou vou fazer um filme político e tal mas não dá para você fazer um filme político sobre mais perguntas na arte brasileira o movimento tropicália foi um movimento revolucionário ou um movimento pseudo revolucionário então o que a gente pode dizer é que é um movimento independente digamos as pessoas fizeram o que elas queriam fazer não é Hollywood agora a gente tem que analisar o que é também todos esses movimentos artísticos que teve aí primeiro o impacto deles é limitado segundo a gente tem que ver o seguinte as ousadias que tem aí porque o tropical era uma ala mais direitista politicamente as ousadias que tem aí do ponto de vista estético elas tem a ver com a época anos 60 e tal depois eles ficaram também entraram num conservadorismo total como entraram todos né foi ver que a música popular brasileira antes dos anos 60 aquele bossa nova aquele negócio não o barquinho o barquinho vai e tal e nos anos 60 adquiriam um caráter mais político né mais audacioso mais arrojado do ponto de vista estético e do ponto de vista político do ponto de vista do conteúdo dos temas etc e tal e depois depois da queda da ditadura o negócio eles viraram aí uns comerciantes né estão tentando vender o disco fazer show pago pelo estado se o governo se vai promover um show vem todo mundo desde que pague você não vê é óbvio que não tem nada mais acontecendo é só um é um problema de venda de discos daí pra frente então por exemplo pode discutir se na época tinha muita discussão se o Caetano Veloso que era mais progressista porque ele propunha coisas esteticamente mais progressistas ou se o Geraldo Vandré que era mais progressista porque ele falava coisas politicamente mais progressistas é um debate ultrapassado né o que eles fizeram vale pelo que foi feito já o debate morreu no caso Geraldo Vandré para a época foi importante ah foi importante ele era o movimento estudantil tinha uma verdadeira idolatria por ele aquela música dele pra não dizer que não falei das flores aquilo lá foi deu uma crise no festival da Record tudo crise inclusive com o próprio Caetano Veloso que critica o público porque o público quer a música mais política quer o absurdo segundo ele o público tinha que escolher a música dele que era mais revolucionária do ponto de vista formal saber também pode ser que o público fosse conservador em termos formais entendeu mas eu que não sou conservador em termos formais posso dizer pra você também que a revolução formal dele era muito mais uma tempestade num copo d'água do que uma tornado entendeu então nesse sentido também a alegação dele não valia a música do Geraldo Vandré que como a maior parte da música popular era bem conservadora ela expressava um sentimento político do pessoal na época isso tem um valor é um mito a ideia de que a arte teria que necessariamente conter uma grande inovação formal então é assim muita arte durante muito tempo sobreviveu de fórmulas estereotipadas cabia ao artista conseguir transformar aquela fórmula num veículo expressivo importante esse é um problema também que muita gente não entende não sei também se vocês tem a compreensão desse debate hoje em dia vou procurar explicar de uma maneira mais simples hoje em dia existe um preconceito que é o seguinte uma arte de vanguarda ela precisaria apresentar do ponto de vista técnico do ponto de vista formal inovações formais tá certo o que é muito complicado não é fácil de você fazer isso então o preconceito é o seguinte se você usar uma forma já estabelecida a sua arte seria de segunda linha mas isso daí não é um critério absoluto não poderia ser um critério absoluto por quê? porque em muitos momentos foi feita a arte que todo mundo digamos assim uma parcela considerável de pessoas considera como arte de grande importância uma grande realização artística que se baseava em fórmulas completamente estereotipadas é o caso do classicismo por exemplo um dos ápices da literatura burguesa nesse período todo que eu falei é o classicismo francês do século XVII são os escritores franceses que vão de Cornet e a Racine isso é quase uma unanimidade que é extraordinário agora eles tinham uma formulazinha banal que eles tiraram era uma fórmula rígida quadradinha entendeu? mais do que uma fórmula artística era uma camisa de força então por que seria uma arte tão grande? porque a pessoa soube usar aquele veículo aquele meio aquela fórmula para uma expressão real artística de valor tudo depende da capacidade do artista ele pode pegar uma fórmula batida e ele conseguir encontrar aquela maneira aquele ângulo aquele aquele viés que transforma aquilo numa grande arte não precisaria ser uma fórmula inovadora tem muita coisa que é fórmula inovadora mas o efeito é medíocre ao passo que você tem escritores que são relativamente convencionais e o efeito é poderoso isso não é correto então a alegação do Caritano Veloso é uma alegação relativa o artista ele tem direito de ser conservador também depende muito do que ele vai fazer agora é lógico normalmente o conservadorismo formal acaba na banalidade o cidadão acaba repetindo as coisas que já foram feitas aí fica chato você olha e fala isso aí é igual aquele outro lá agora seja como for do ponto de vista da pergunta o movimento não só o movimento da Tropicália mas todos os movimentos da época eles inclusive a bossa nova no caso que era muito influenciada pela própria burguesia carioca e tudo e tem uma série de vieses que são visivelmente negativos são movimentos culturais de direito próprio eles fizeram lá o cinema novo a mesma coisa mas também num certo sentido o cinema da Veracruz que era bem conservador tudo era uma tentativa de cultura própria não é que não era um esquema onde o cidadão estava lá servindo de papagaio para alguém ele estava fazendo o negócio tem coisa com maior mérito menor mérito depende logicamente de um lado da habilidade técnica do artista e do outro do conteúdo porque se a pessoa não tem nada para falar por mais que ele saiba falar bem ele é chato você imaginou ouvir um discurso de um cara que faz um discurso muito bom mas não fala nada de que tem importância seria uma coisa horrível não o microfone é só para gravar sim a minha dúvida está ouvindo tudo bem assim o senhor falou que algumas artes que são que acontecem alguma coisa são esmagadas e acho que está sendo valorizada agora que é o grafite que antes era considerada como uma arte marginal uma arte desvalorizada e hoje a burguesia está aceitando como uma arte diferente qual seria então esse insulto não só com grafite mas alguns artistas que antes era visto como uma uma arte pobre e hoje é visto como uma arte diferente como a literatura marginal como o Ferraz como a serenoteiro que eu sei não sei que nos grandes circuitos artísticos como uma arte sei lá qual seria então em vez de ser esmagada está sendo agora valorizada no transtorio é relativo isso aí porque o grafite ele surgiu muito da pessoa que espontaneamente ia pintar a parede do outro lá esse daí está sendo totalmente esmagado tem até algum ridículo que eu não sei quem é esse ridículo que aprovou uma lei que você precisa agora quase de aprovação das forças armadas para comprar um tubo de tinta de spray entendeu porque isso aqui é um país cheio de gente ridícula tem muita gente boa tem muita coisa boa no país mas tem umas pessoas que são realmente sempre teve é o caso desse cidadão que aprovou essa lei parece que um spray de tinta é como se o cidadão estivesse comprando uma urânio enriquecido entendeu só um ridículo não é que seja repressivo porque proibir o armamento é repressivo isso aqui é ridículo bom mas você vê até que ponto chegaram o que vai acontecer é que o grafiteiro o grande negócio era pintar a parede de maneira não consentida entendeu ele só vai pintar a parede consentida é a domesticação do cara a burguesia vai 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 a única coisa que eu posso dizer a respeito é que a hora que tiver um movimento forte nas ruas ninguém vai impedir ninguém de pichar tudo inclusive e principalmente os edifícios públicos entendeu já posso até ver o palácio do bandeirante sendo pichado e grafitado lá agora se se transformar numa coisa estabelecida é o começo do fim entendeu já aconteceu com muita coisa esse negócio de quem entra no grande circuito você pode você pode marcar entrou no grande circuito é o começo do fim esse grande circuito aí ele não permite nada ele inclusive a maioria das pessoas eles levam simplesmente diretamente literalmente a loucura um cara faz sucesso porque acontece muito o cara faz sucesso aí uns oportunistas que do mercado capitalista do entretenimento pega o cidadão vai dar uma uma turbinada nele no mercado tem muita gente que não aguenta o cidadão fica até doido a pressão é muito grande esse é um esquema puramente comercial se você fizer qualquer coisa aí que contrarie a intenção comercial de quem está financiando isso você vai sofrer muito é uma coisa muito óbvia se o Paulo Coelho decidir escrever livros aqui defendendo o Osama Bin Laden esmagam ele que nem um abarato se ele não é? não é sério tenta fazer você é perseguido até você abrir o bico não é fácil a perseguição é muito mais intensa do que parece não, eu acho que a pessoa se ilude eles acham que eles estão sendo aceitos quando na verdade é toda uma manobra para estrangulá-los ninguém disse que a liquidação de uma pessoa tem que começar pela violência você entendeu a burguesia ela tem um sistema que é um sistema muito sofisticado ela não tem um único recurso para lidar com os inimigos se você é um dirigente sindical por exemplo e a burguesia percebe que você é radical mas você pode ser manipulado eles começam adulando a pessoa ele já tem um sistema pronto para isso começa a falar como ele é um grande líder você é um grande líder aquele pessoalzinho do seu sindicato não dá pessoal bruto você é uma pessoa você entendeu quando o cara vê ele já está vendido e comprado se ele chegar e resistir aí manda a polícia corta o dinheiro dele a imprensa fala que ele estuprou uma moça lá no bairro dele tem até esses filmes que você estava mencionando tem até filme que mostra vocês assistiram um filme do do Frank Capra que chama como é que é o filme do cidadão que é senador a mulher faz o homem eles pegam um ingênuo um cidadão honesto bem intencionado eles acham que eles podem manipular e elegem ele para o senado ele é o segundo senador do estado junto com o outro que é uma raposa da política aí o senador chega para ele e fala assina aqui assina qualquer coisa ele está totalmente por fora do que está acontecendo lá mas ele tem um único projeto que ele quer colocar em prática ele quer fazer um campo de escoteiros num determinado terreno então ele propõe a desapropriação do terreno para fazer o campo de escotismo e acontece que os capitalistas daquele estado estão de olho no campo porque o campo é muito valioso não me lembro bem por que não sei se tem petróleo ou qualquer jogada mas ninguém consegue convencer ele a abrir mão de favorecer os escoteiros aí o filme essa parte que eu acho mais interessante do filme mostra o completo esmagamento da pessoa pela máquina política então a imprensa se volta toda contra ele os deputados começam a caluniar ele tiram um podre que ele fez que ele não fez é uma coisa de louco e ele não consegue reagir no final como o filme é hollywoodiano ele consegue reagir na vida real ele teria cometido suicídio eu acho que o negócio funciona assim de um lado eles atraem a pessoa mostram o dinheiro você entendeu o cidadão é pobre fica fascinado pela montanha de dinheiro vê a perspectiva de ganhar dinheiro alimenta a ilusão de que ele vai ganhar dinheiro e ainda manter os ideais quando ele vê que está totalmente prostituído se ele não quiser se prostituir esmagam ele completamente e eu não encontrei ainda exceção nenhuma essa regra os grafiteiros eles estão perfeição emplacada tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta bom então a gente vai encerrar por aqui agradecer a presença de todo mundo e lembrar que as atividades continuam até o dia 31 as próximas atividades são no domingo dia 11 às 14 horas a gente vai ter uma atividade aqui com a introdução à escrita automática e na próxima sexta-feira a gente vai ter uma palestra novamente às 19 horas sobre surrealismo e trotskismo também com o companheiro Recosta Pimenta e logo após a gente vai ter uma festa de inauguração do Centro Cultural Benjamin Perret todos estão convidados o áudio e o vídeo estarão disponíveis na internet no nosso site www.pco.org.br e quem tiver interesse em conhecer na íntegra o texto sobre o Manifesto da Fiare a gente tem uma publicação que está à venda na livraria da coleção Biblioteca Socialista Mini do Manifesto da Fiare obrigado pela presença Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.